E olha aí, eu tô voando, eu te disse mano Que era meu ano e tu não quis acreditar E hoje cês que entra nos planos, diz que tá ajudando Mas lá no início eu vi que cês não tava lá E hoje dinheiro nós conta, mano eu tiro onda Vaparazes e flechas brilhando no meu Jaguar Não vem dizer que tudo é sorte, e quem sabe sabe Se eu tô bem agora é consequência do trabalho E ela diz que calfabin, que só fala de mim E quando me viu de Ferrari disse pras amigas Uh, uh, eita, rico de trap mesmo Que mudou de vida mesmo, que tá fazendo dinheiro E ela sabe que eu acelero bem E eu sei que se eu ligar eu sei que ela vem Mas ok, dessa mina eu já superei Quando eu não era nada ela nem tava aí Jogo virou e eu fiz o gol Blim blim, o meu telefone não para de tocar E toda hora essa mina vem tentar ligar Jogo virou e eu fiz o gol Oh, blim blim, o meu telefone não para de tocar E toda hora essa mina vem tentar ligar Tic tac, tempo tá passando e meu tempo é money Pulso congelando e ela se derrete E tenta chamar atenção de qualquer forma Mas não há dieta dela, eu só saio fora Eu tô a mil por hora, então vê se me esquece Sei que é difícil me ouvir na JBS Sou o cara do momento, sou eu que comando o jet Toma o último volume, agora diz quem é o mais chefe É que desde menor eu fui sonhador Persistente, olha o rumo que isso tomou Contratantes me ligam pra mais um show Com certeza é a vida que tu já sonhou E não pensa que é fácil fazer isso aqui Eu batalei muito pra chegar onde eu tô E graças a Deus ele me abençoou Só uma consequência de um bom trabalho Jogo virou e eu fiz o gol Blim blim, o meu telefone não para de tocar E toda hora essa mina vem tentar ligar Jogo virou e eu fiz o gol Blim blim, o meu telefone não para de tocar E toda hora essa mina vem tentar ligar E olha aí, eu cortando de nave Ela quer sentar, mas nem dou base Eu sempre falei que era fase E hoje eu te provei que aquilo não era viagem Eu tô num voo, indo pra um show Com ingresso, luto, mano acelerou Lembro quando tu só ria de mim Se hoje tamo de ornete é porque já andamos de bise Então diz pra mim Quando me vê de grife andando na moda Mano, eu entendi Que pra você viver o sonho tem que acordar Fica com o tempo, tá passando e meu tempo É maripulso congelando e ela se derrte Tenta chamar a tesão de Coca-Cola Mas não adianta de ela e eu só saio só Jogo virou e eu fiz o gol Blim blim, o meu telefone não para de tocar E toda hora essa mina vem tentar ligar E o jogo virou e eu fiz o gol Blim blim, o meu telefone não para de tocar E toda hora essa mina vem tentar ligar